Bom dia galera do nono ano, tudo bem com vocês? Coisa boa estar com vocês mais uma semana e espero que Deus abençoe e guarde vocês, continue abençoando e já já nosso reencontro é certo, né? Pessoal, na semana passada nós falamos sobre a Frida, foi um encontro bem legal, foi pelo MIT, né? E aí nós ficamos de fazer a página 147 e 148, a qual nós vamos corrigir somente a 148 porque a 147 é mais pessoal, né? E aí eu já já vou colocar para vocês aí no grupo e hoje também nós vamos adentrar aí a unidade 4 que tem o título Arte, Música e Moda no Brasil nas décadas de 60 e 70, né? E aí nesse capítulo, nessa unidade, nós vamos ter todo o panorama histórico que estava sendo vivido naquela época, tanto o contexto político, social, tá? E como a música, a arte e todas as suas esferas artísticas se enquadraram nesse momento político, tá? Inclusive na moda vai ser mencionado aí Azuz o Anjo, que teve o seu filho, né? Preso, torturado e assassinado aí na ditadura militar e que nós já estudamos isso há um tempinho atrás e hoje vamos dar uma relembrada nisso, tá? Como eu sempre faço com vocês, toda vez que nós adentramos um capítulo novo, eu não posso começar, né, algo com vocês sem que vocês tenham uma base. Então hoje nós faremos aí a leitura, tá? Dessa unidade, é a última unidade, né? Então vai da página 149, peraí minha gente, que o meu livro tá coisado aqui, e vai até a página 154, então é da página 149, 154, a leitura, tá? E obviamente, obviamente, não vamos ficar só na leitura, né? O que eu vou querer hoje? Eu vou querer um relatório escrito do que vocês entenderam dessa unidade, só. Então vocês vão fazer a leitura da unidade, mas é a leitura, tá? E escrever aí o que vocês entenderam dessa unidade, tá? E aí, a partir desse princípio que vocês estão me trazendo, né, É que eu vou dar aí andamento na próxima aula com as explicações, como eu já venho fazendo com vocês ao longo aí desses meses, né? E daí na próxima aula eu não vou ler essa unidade com vocês, eu vou frisar naqueles pontos que precisam ser mencionados, que precisam ser tocados, né? Serem levantados em pauta, tá bom? Bom, aí também eu vou pedir pra vocês a análise da música que está aí na página 151 do Geraldo Vandré, que ela tem um título assim, pra não dizer que não falei das flores, né? Essa música é muito linda, ela foi composta aí na época da ditadura militar, Foi regravada aí pelo Zé Ramalho, foi também gravada pelo Tiali Brau Júnior e outros artistas aí que também se simpatizaram com a letra dessa música. Então, na verdade, hoje serão duas atividades escritas, tá? Primeiro, um relatório, um roteiro, um resumo do que você leu na unidade 4, né? Um resumo aqui da unidade, o que você absorveu, né? E análise da música, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, Até tá como... tem até um link aqui, um QR Code, que dá pra vocês acessarem no YouTube. E se não abrir, é só digitar no YouTube aí o nome da música, que tem várias interpretações, tem covers, tem os artistas que eu já mencionei, tem o próprio Geraldo Vandré, enfim. Fica a seu critério decidir aí qual vai ser a sua escolha, tá? Eu sei que eu quero um trabalho bem interessante, principalmente na questão da música, que é avaliativo, tá? Então, por que eu estou pedindo para vocês fazerem essa análise? Obviamente que tudo que vocês leram nessa unidade vai servir aí como base para essa análise dessa letra dessa música. Tá certo? Beijinhos. Qualquer dúvida, angústia, qualquer outra coisa, a tia vai estar online, é só falar comigo, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.